Fala galera do Tuk Tips, no vídeo de hoje eu trouxe algumas dicas para qualquer modelo de iPhone E a nossa primeira dica vai ser sobre tirar print, você sabe que se você pressionar o seu botão power E o botão da parte de cima do volume você tira um print, agora clica aí no seu print E se não tiver ativado aqui o seu, não tiver nada aqui embaixo, você clica aqui nesse lapisinho aqui em cima Clique em mais e aqui a gente tem outras opções desse print, a gente tem muitas coisas que a gente pode fazer com esse print Como criar uma descrição para esse print, colocar aqui uma descrição Tem como a gente incluir um texto nesse print Uma assinatura que também serve para você estar criando assinaturas, eu criei uma aqui, apesar de ser muito feia Eu criei uma aqui e também pode ajudar colocando em documentos E a gente também tem a opção da opacidade, que a gente deixa mais opaco também E a gente tem a opção da lupa, que para mim é a mais legal Você deixa aqui, você consegue estar deixando, por exemplo, eu quero aqui, eu vou mostrar aqui as minhas fotos Aí onde eu selecionei vai ficar maior, é super legal essa opção Você consegue estar ajustando também o tanto que você quer essa lupa Mas são super legais essas opções de print A nossa próxima dica é aqui sobre a live foto Você sabe esse negocinho aqui em cima, amarelinho, agora o meu, ele está ativado Ele pode estar aí no seu desativado, você clica em ativar E sabe quando você tira aquela foto que se movimenta? A gente consegue utilizar essa foto para colocar nos seus stories, olha Eu vou te mostrar, eu vou entrar aqui no meu Instagram Entrei aqui no meu Instagram, agora eu vou adicionar um story Eu vou nessa live foto que eu tenho e eu clico e pressiono no meio dela Ela vai carregar e você vai poder colocar uma live foto aqui como se fosse um bumerangue Uma live foto que você tirou aí na sua câmera E você também pode usar essa live foto e colocar como imagem de fundo do seu iPhone Você vai aqui em imagem de fundo Tem a opção da live foto, você seleciona e clica em definir E eu clico na minha tela de bloqueio e essa live foto vai se mexer A nossa próxima dica é para você reconhecer músicas utilizando um recurso aí das suas configurações Se não precisar baixar nenhum tipo de aplicativo Entra aí nas suas configurações Vai em central de controle E você vai selecionar o reconhecimento de música Agora quando eu abaixo no centro de controle vai aparecer uma outra opçãozinha aqui, tá vendo? E ele é um ícone parecido com o ícone que a gente tem de reconhecer músicas Ó, já selecionei aqui uma música, ela já tá tocando E eu clico aqui, ele tá ativado e agora ele tá reconhecendo a música que o meu smartphone tá tocando E aqui ele já mandou como se fosse uma notificação O nome da música que tá sendo tocada no meu smartphone E também vai funcionar com músicas que não estejam no seu smartphone E vai usar o seu alto-falante também pra reconhecer as músicas Volta aí nas suas configurações e continua aqui em central de controle E você vai procurar por audição Seleciona a audição e automaticamente Que é uma orelhinha, que tá vendo? Uma orelhinha E automaticamente ela já vai aparecer aqui na parte de cima No centro de controle, na central de controle do meu iPhone E a gente simplesmente tem sons gratuitos Se você gosta de dormir com som de chuva, som de riacho, vários sons tranquilizantes A gente tem aqui disponível, ó, o som de fundo Esse aqui é o som de chuva E a gente tem outras opções de som, ó Eu vou clicar aqui em sons E a gente tem outras opções aqui Como ruído equilibrado, ruído brilhante, ruído escuro, oceano, chuva, riacho Todas essas opções nas nossas configurações gratuitamente Tudo que você consegue gratuitamente Olha o riacho Você não precisa de internet E aqui você ajusta o volume E você não precisa de internet pra você utilizar esse recurso E o mais legal é que ele já fica aqui no seu centro de controle Você vai dormir, vai descansar Que algum som relaxante você tem aí nas suas configurações E aí, gostou dessas dicas? Se você gostou, não esquece de deixar o like Se inscreve no nosso canal Se você quer garantir o seu smartphone novo O link vai estar aí na descrição Eu sou a Bia Calmeira E até o próximo vídeo